E aí, mano! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais uma partida de Raybon Six Siege, com os Lex, Rafudisk e Brunão. Esses são os meus parceiros de hoje, pra essa jornada que iremos enfrentar. Né, galera? Eu sou em Oregon. Oregon, eu lembrei do 5K ontem. Eu também, ia falar isso agora. E foi fodido, hein? Nossa, o Nesk joga muito. Não, duas coisas impressionantes que aconteceu ontem. O Zig pedindo a mina dele em casamento e o Zeg fazendo aqueles 5K maravilhinhos. Os malucos chamaram a gente aí pro esquadrão. Não, foi um outro cara. Não foi não, não foi não, foi um outro cara. Foi um parceiro, acho que meu aqui. Aí, Johnny, você via a narração do Meligeri, mano? Até você fica arrepiado, tio. É, pô, até os caras ficam, mano. Os caras foram em choque o que aconteceu, foi demais. Ah, não, porque, tipo, a história do jogo poderia mudar completamente. Dava 2x1 pra eles. Ia ficar 2x2 e a feia vim comendo. Meu Deus. Beleza, bora lá, hein? Esse nome do superador é Pulse e Jardim. Peguei já de choque. Caraca, que arame. Tô cuidando do buraco de minhocas, viu? Ah, esqueci, era que tem vindo escudo, mano. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Comunicado com os inimigos tem a localização do refém. Ixi. Boa, as caras já começaram a se matar. Eu escutei um drone da Twitch quebrando alguma coisa aí. Corta, protegida! Ou foi o... Foi você? Ah, tá. Vou pegar um arame meu aqui. Colocar aqui com refém. Fechar a porta. Frost. Tá preparada. Peguei, repara. Boa, Bruno. Já começou daquele jeito. É isso aí. Moleque é bom demais. Ainda bem que é meu irmão. Né? Ainda bem que é meu primo, né? Oi, Johnny. Diga. Aqui, buraco de minhoca, com o meu Pulsinho de la Delícia. Não tem nada, hein? Pulsinho de la Perita. Eu. De la Delícia. Ó, eu vou olhar... Ih, me olhou esse cara de trás. Ai, 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 ai. A Jager tá... Tá... Liado. Eu vou ficar... Eu vou ficar objetivo aqui, porque... Ah, zoou. A Bruna já foi. Nossa! Opa! Zoou, zoou, zoou. É a Twitch com a semi-automática? Ou é o Bucky? É. É a Twitch. Ah, não. Ah, Johnny, só nós dois. Meu Deus do céu. Nossa senhora, a Twitch tá na porta principal, mano. Nossa, o tanto de tiro. Ah, é, hein? Ah, é, hein? Ah, mano. Tá sacanático. O braaco de minhoca tem dois. Ah, é, vem no preparo em ti. Ah, parou de tirar. Prepara, pre... Olha, ele é lindo. Errou, hein? Olha, atiraram no refém. Acertou o refém, ele acertou o refém. Agacha. Agacha, porque dentro da vez que não tem a gente lá no direito. Esse tá quebrando ali, tá quebrando ali. Dois do principal, dois do principal. Capitão e a Twitch. Tive sentado ali, tadinha. Ah, não. Não tinha muito o que fazer. Boa, boa, boa. Chagou muito. Tem um que deitou lá, ó. Caiu na Frost, ó. Boa, boa, Jhonny. Olha lá, ó. Ô, Jhonny, você viu, né? Eu falei que não tinha ninguém... E eu tava de 12 ainda. ...no buraco de minhoca. É, então. Hein, Jhonny? Eu falei que não tinha ninguém no buraco de minhoca. Só foi eu sair de lá, velho. Você viu? Apareceu o nego até da... Ah, foi eu sair de lá. Apareceu o Capitão e o Bucky lá, sentando bala, né? É, mano. Eu vou tentar... Acho que é Glass não. Vou desled. Ô, Bruno, será que o Black dá aqui, velho? Vou arriscar, pode ser? É, uma boa escolha. Bom, porque o negócio é refém. O refém é a gente que tem que proteger, mano. Não precisa ficar caçando kill. Diferente de proteger a área. Eu vacilei lá. Eu peguei um cara mesmo no lugar lá. E pra tentar sair no mesmo lugar pra pegar o outro. Olha. Ele tá mirado já. Deu nem tempo. A Valkyrie. Corre. O louco. Ah, WTF? Que desgrama é? É multice, é? É, apareceu os bagulhinhos. A gente nem sabe quem são os operadores. Ih. Milt, Valkyrie. Olha o que é arame lá. Alguém vai dronar o braço de mim? Agora vocês me deixaram pra nascer sozinho. Eu tô mais pó aqui. Bom, a gente tem que dronar um de nós, porque... Não, como é que a gente vai passar cá um pro outro? É. Amém. Bom, pegou a câmera. Pera aí, Johnny. Eu tô com o drone aqui. Eu tô com o drone aqui. Pera aí. Na direita. Ó. Ó o multice aqui, ó. Subi na escada. Valkyrie. E o multice aqui. Trocando o carregador. Valkyrie tava na escada, hein? Tá reforçado aí, Rafildsk? Tá, tá. E o Ager tá na garagem. Drone aí, Rafildsk. Tem drone ou não? Vou sair, sai aí, sai aí. Sai aí que eu vou dronçar. Vai, vai, vai. Pode ir. Tá. Vai que eu tô marcando ali. Ah, tem multice, velho. Consegui passar. O maluco morreu lá em cima. A Valkyrie não tá mais escada em cima. O maluco morreu. O que pegou meu drone? O que pegou meu drone? O que pegou meu drone? Johnny, só cuida a escada em cima. Só cuida a escada em cima. Escada em cima. Peguei o multice. Linda. Peguei o multice. Vou Eger tomar pau. Vou pegar a pau. Drone aí, Rafildsk. Cuidando atrás, Johnny. Nossa! A Valkyrie tá aí no corredor, Rafildsk. Lado esquerdo. Aí, Rafildsk, vai pela portinha. Vai pela porta aí, ó. Não por aí, não por aí. Pelo corredor, no corredor. Isso. Ela tá aí na direitinha. Aí, Rafildsk. Vai! 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 Desculpa, Johnny. Foi mal, gente. Não, relaxa. Eu vou de Frost, vou de Escudo e vou de Metralhadora. Cagaram muito no Blackbird, mano. Se eles tivessem com aquela mira que puxava rápido ainda, eu levava aquele Eger fácil, velho. Ou coloca no fundo aqui, ó. Ó, quem ficar... Aqui no fundo também é uma boa. Vou reforçar, né? Eles vão abrir. O que a gente tem que fazer? A gente tem que atacar dos dois lados. Johnny, reforça lá, ó. Que eu vou reforçar aqui, ó. Eu vou... Eu reforcei aqui o meu último. Aqui no estoque. Relaxa, relaxa. Eu reforcei meus dois ali, não tem bagulho. Dispositivo OK. Os restantes. Focado! Vai, Bruno. Vai vazar ou vai ficar aqui, né? Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Ih, mas faltou reforço aqui, ó. Caminho bloqueado! Bazeira. Rafiudsk. Rafiudsk. Oi. Por que não bota outro escudo aqui, ó? Assim, nego? Sei lá. O que você acha? Bota no escudo. A Frost? Bota no escudo a Frost? É, bota no escudo. Ó, aqui, ó. Marquei a Ash, ó. Deu tempo de espotar ela. Será que ela tava quebrando a câmera com o revólver? Ela tá vindo no nosso sentido do pau que ela tá. Isso mesmo. Já quebrou até a barricada de lá. É drone, Rafiudsk. Boa! 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 É um bug aqui, ó. Ó, só põe um palco aqui, Bruno. Se pá. Boa! E às vezes tem pezinho. Bom, o único que pode abrir por enquanto é a Ash. É uma boa aí, viu? Você não pega o escudo e põe aí. Vai quebrar... Vai quebrar tua Frost. Aí, aí, drone aí, ó. Aí, abriu, hein, Rafiudsk. Faltou reforço aí, pô. Peguei o bug. Peguei o bug. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Se pá, vai cair o sapão. Tem um monte de mira, laser. Aí, pulou, hein. Caiu. Peguei a Ash também. Peguei a Rebana também. Nossa! Jogou muito, Brunão. Boa, moleque. Boa time, é isso aí. Sala de reuniões. Fuso é uma boa. Sala de reuniões. Onde que é a sala de reuniões? É ali no palco. Ah, é. O cara foi aí. Bom. Precisa... Thermite? Deixa que eu vou de Thermite, Johnny. Vou de Twitch. Vai de Twitch, Twitch. Twitch, boa. Isso aí. Eu adoro a Twitch. Já volto. Vai em cima. Lá no quarto? Lá no quarto. Isso. Tá, vou subir pela escada do fundo aqui com a Twitch. Opa, tem mira. Sabe se a mira já colocou os esquemas dela? Não. Tem o Bandit. 10 segundos. O outro eu não sei. 5 segundos para inserção. É, é o quarto? Ó, tem Frost. Isso, quarto. Ah, som da arma bugada. Era tudo o que eu precisava mesmo. Silenciador. Imagina que é um silenciador. Ó, abri a Twitch. Abri a Twitch. Abri a mira. A mira colocou... Olha, se fosse um fuso, tinha dado certo também, viu? Ah, não. Calma. 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 Calma, calma. Batei. Nossa, que linda essa... Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Nossa, que bala o cara deu. Caraca, que bala deu. Calma, calma. Pega aí, pega a balinha do cara aí. Pega ele aí. Ajuda o maluco aí. Tem, tem, tem. Tem, tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Ó, deixa eu acabar. Deixa eu acabar. Pô, não pegaram bem. A gente tem. Ativando o drone de choque. Preparando o drone de choque. Desenha um lá, hein? Drone ativado. Jäger foi pra... Ó, geral. Quer ver, ó? Tô dronando. Jäger, deitado aqui, ó. Buraco da mira, ó. Vou abrir, ó. Abrir, ó. Os dois pixels da mira tá aberto. Lá, ó. Nossa. Ele tá no coisa. Tá facinho, tá facinho. Me levou, me levou, Jäger. Lançando granada de fumaça. O Bench tá aqui, ó. O Bench tá aqui, o Bench tá aqui. O Bench tá aqui. Ah, o Bench me pegou. Bobeiei. Tá aqui na... Aí, ele tá aí. Aí, olha aí. Nossa, quase pegou na areia do refém. Boa, ganhamos. Nossa, linda time. Boa. Linda time. Jogaram muito. Show. Ó. Ainda bem que o refém abaixou o pouco dele. Refém disse, pode me salvar. Pegar o rango, a gente já volta, hein. Na onde que é agora? Vai ser o mesmo lugar, né? O mesmo lugar é o salão de reuniões. Que eu acho que é mais difícil. Vê liquidade lá de cima e lá de baixo. Então, vamos pegar o mesmo lugar, né? Só vai. Vou de pé nojenta, fiote. Eu vou meter arame. 50 balas, recarregar com 42. Os caras não vão nem conseguir andar ali. Também tem uma noz também. Não sempre, não sei lá. O bagulho do Tatiana também não. É feio, não tem graça, né? É. O único que quer bala é aquele lá da festa lá. O globinho da festa lá. O outro. E o drone da Twitch. Peguei o drone de shot pra dar nisso. Peguei três drones. Oita. Quatro drones. Vontade de quatro já. Só mais um. Quatro? Como é esse lá? Você pegou três, eu peguei um. Ah, tá. A gente tudo se apegado, tá? Vixe, ferrou. Posicionando o capacho. Ô, Bruno. Eu acho que aqui pelo fundo é quem entrou, hein? Ah, o cara me pegou. Na hora que eu ia pegar um, o outro me pegou, mano. Nossa, o capitão tá dronando, velho. Não dá cara, galera. Capitão tá dronando. Ah, tomei. Varou aqui. Ah, não. Que cagada. O capitão me pegou também. Nossa, os caras... Entra, rapaz. Boa. Ai, rapaz. Fica aí, fica aí. Não, dá as costas. Pra porta ali. Olha lá, olha lá. Tem um glass lá na janela. Precisa dar dock pro Jagger, mano. Eu vou rapel, rapaz. Pra esquerda. Aí, rapaz. Esquei lá, hein? Aí, pra cima da direita. Não dá as costas ali, hein? Tem um glass lá, hein? Nossa, da onde que esse bunker veio? Caraca, eu assisto aí agora, mano. E se eu for de fuso, vocês acham ruim? Não é? Matar o refém? Posso tentar? Não sei. Ah, tenta. Vai, matamos que dá pra refém. Eu vou jogar ali na academia. Na academia, na... Foda, eu vou de fuso. Eu vou fazer essa loucura. E vai dar bom. Eu tenho certeza que vai dar bom. Os caras devem estar falando assim do outro time. Do maluco louco, velho. Difuso. Torcer pra ser lá em cima, né? Ah, tá nervosando. É. Ah, acho que eu errei a porta. Não, é aqui em cima. Boa, tem eco frost. Só nego que tanca. Tá segurando, ó. Esse eco aí do caramba aí. Deu ruim. Os caras nem imaginam que vai vir um fuso pelas costas ali. Você vai ver a bucha que vai dar. Vai lá pelo fundo, ó. Me deseja em sorte. Sorte. Porque se não tiver sorte, nós perde. É onde que é, gente? É lá no mesmo lugar, na porta. Só vai. É agora que a gente vai ver o que vai acontecer, hein. Só capacho destruir, acredita? Sério? Tá bom, né? Comendo trap nós não caí. Uma só. Nossa, Júnior, cuidado. Deu pra ver o bagulho estourando perdinho, de repente. Ele tá lá na janelinha ali. Boa, levou. Vou entrar pelo fundo aqui, ó. Nunca entrei por aqui. Deixa eu dronar aqui. O maluco já tá dentro, já. É, estava, né? Saber que eu bloquei a canela. O agente das forças. Oxi. Ai, foi ressaltar o cara e tá lá esquerda dele. Aliados eliminados. Esse é o Clássico ali, que é na próxima. Nossa, jogou, hein, Rafildsk. Linda, moleque. Cara bobão, mano. É, o cara não tinha pra onde correr também, né, negros? Boa, gente. Prorrogação. Conta aí, vai na frote. Seguinte. Aquele esquema lá deu certo. Quer ir de novo com ele, Rafildsk? Com o Castle? A gente ganhou, ganhou, né? Ganhamos. Só vai. Aquela Frost, gente. Vai de 12, vai de 12. E eu, de 12? É. Quase que eu fiz o Capcom. Nossa, mano. Eu fui trocar com a um faz e escolhi o Capcom sem querer. Nossa, sem querer. Boa, 3x3. Aí, ó. A gente deu uma levantada, hein? Caraca, mano. Que frio no cunho. Nossa, mano. Bruno, contamos com você, hein? Ah, velho. Matei na primeira, depois, ó. Parei. Nossa, velho. Oito e meia ainda. Não, mano. Não tem dano pra pegar. Pegou. Eu tenho que parar de gastar muita bala com o Bench, mano. Eu fico abrindo pizza, eu jogando drone, já tô com 90 balas. Vai, Bruno. Vai, vai, vai. Vou, vou, vou. Calma aí, calma aí. Não fecha o principal. O principal não fecha. Ó, ninguém vem de arame. Joga arame aqui, pô. Eu vim de escudo, mas o Castle também não tem arame. Não tem um multi. O multi é um de nós aqui, não. Não. Vou fechar aqui, hein, Violi. Fecha aqui, fecha ali, fecha ali, fecha ali. Toma esse glass. Tremeu tudo aqui, nego. Se tiver esse cara atrás, eu pego. Fala esse troço a pão do pau, cara. Pila do meu controle estão ficando fraca. Será que vai acabar a pilha? Vai, vai acabar. Não, quando é assim, demora um pouco, demora um pouco. Não, aqui acaba rápido, aqui acaba rápido. Vou trocar a pilha. Essas pilhas já não estão muito boas. Pronto, voltamos. Vocês estão me ouvindo? Eu vi isso, Johnny. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vou se chamar de novo. Por? Porque ele está falando um bate-papo do jogo, lá. Está carregando o preço da cobertura. Johnny, te expulsamos. É, sim, está certo, está certo. Te expulsamos porque... Acontece isso. Quando eu troco a pilha, dá essa bobagem. Comigo também, mas é só você descrever que está o controle. Nossa, abriu aqui, Rafael. Disse que, ó. É. Ô, Bruno, por onde que abriu aí, pô? Acho que foi da alçapão. Mas como que abriu pela alçapão aí? Abriu a outra, meia, Fiudski. Estou vendo a mira, a laser dele. Se pá, esse cara atrás tem. 30 segundos. No corredor, acho que já tem, porque quebrou a Frost. Ah, mano, o Buck... Aí, 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 Rafiudski. Deitei. Ah, não. O cara pegou aqui. Boa. Ótimo. Aí, aí, Rafiudski. Aí, Rafiudski. Na tua frente, na tua frente, o Buck. Rafiudski, pelas costas também está vindo. Vem a Twitch, fora do principal, vem a Twitch, eu boto nas costas, com junto com a Fiudski. Boa, time. Deixa eu ver, velho. Foi de Glass. De Capitão. Tentar a sorte. Por bom era termaitar ali, né? Uhum. Ah, pode passar, se quiser. Não, vai, vai com o que você quiser. Vai com o que você quiser. Certeza? Opa. Tá 4x3. A gente tá na frente. Aumentar um pouquinho o jogo. Tem Mut. Caraca, ainda é Mut, mano. Ata Mut é esse. Ó. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos pra inserção. Apostos pro resgate. Achar e proteger refém. Que é esto? Os caras estão imitando o nóis, Johnny. O bravo tem o piso, se marcando. O certo era entrar por aqui, ó. Por cima aqui. Vou tentar entrar. Dane-se. Ativando o drone. Tentou atacar uma Ashe, mano. Que ele fez. Nossa. O ADT o cara é o outro agora. Jäger, escala atrás. Jäger, escala atrás. Tá dentro da salinha, bro. Dentro da salinha. O Jäger, desceu? Desceu. Sim, sim, desceu. Ah, ele deitou, mano. Ele ficou deitado que nem um boat lá, mano. Caraca, mano. Nossa, que parada. Nossa, que parada linda. Não tem frost, né? Não, não, não. Nossa, que bala. Vai pro time. Não, animal. Aí. Ah, não. Boa. Uh. Ah, boa. Cradou. Não matou, velho. Não deu certo o negócio de hipfire lá. Olha lá. Uh. Boa, time. Caraca, jogamos demais. Manos, que bom. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Começando perdendo, né? Mas conseguimos virar aí no Oregon, que é um dos mapas que a gente mais gosta de jogar. Então é isso aí. Valeu, Brunão. Valeu, Rafildski. E até a próxima. Já vai. RANKED. Fui. 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 Obrigado.